Boa tarde, antes de mais queremos agradecer a sua espiritualidade, as pessoas que lhes faremos vão focar essencialmente nos hábitos alimentares e a importância que elas assumem na adolescência. Qual é a faixa etária que mais o procura? Sim, nas minhas consultas não podemos distinguir uma faixa etária porque sou procurada por todas as faixas etárias. Os adolescentes procuram-no com frequência? Sim, os adolescentes, como os outros faixas etárias, têm recorrido às minhas consultas com bastante frequência. Acha-se que hoje em dia os jovens dão demasiada importância à imagem corporal? Sim, acho que não podemos ver isso dessa forma porque se pensarmos bem, se olharmos à nossa volta e mesmo analisando os estudos recentes podemos ver que um em cada três jovens está com obesidade. Por isso não me parece que essa preocupação seja excessiva. Na sua opinião, a preocupação que certos adolescentes têm com os seus hábitos alimentares deve-se ao facto de quererem ser pessoas mais saudáveis ou de quererem ser pessoas com uma boa aparência física? Sim, penso que poderemos dividir isso em dois grupos. Há aqueles que me procuram para melhorar o seu aspecto físico e depois há aqueles que me procuram para ter uma vida mais saudável. Mas, de certa forma, nós não podemos dissociar o aspecto físico da parte da alimentação porque o facto de conseguirmos ter uma boa alimentação leva a que consigamos ter um bom aspecto físico. O que é que leva os adolescentes a consultarem o nutricionista? Penso que os adolescentes que me procuram, de certa forma, uns procuram porque já têm cuidados com a sua alimentação mas sentem necessidade de ter o apoio de um profissional de saúde na área das ciências de nutrição e o outro grupo, se é assim que podemos dividir, o outro grupo procura as consultas de nutrição porque, em primeiro lugar, porque não se sente bem com o seu aspecto físico. Na maior parte das vezes, este grupo é levado às consultas de nutrição pelos próprios pais para resolverem esse problema, para fazer com que os seus filhos se sintam bem com o seu corpo e que tenham uma vida mais saudável. Acha que estes motivos generalizam a população em geral ou são específicos deste grupo etário? Não, não me parece que sejam específicos apenas dos adolescentes porque, com a experiência que eu tenho, facilmente chega à conclusão que esta preocupação se alastra a todas as faixas etárias. Pensa que a procura pela perfeição que alguns adolescentes mostram se deve ao facto de que, hoje em dia, na sociedade onde vivemos, a nossa aparência seja a nossa imagem de marca? Sim, na nossa sociedade há uma grande preocupação com o nosso aspecto físico. Isso é verdade. O que leva a que as pessoas se preocupem também com a alimentação. Mas não queria ver isso apenas dessa forma, do aspecto físico, porque o que importa realmente salientar é que cada vez mais as pessoas dão mais importância à alimentação e tendo uma boa alimentação e um bom estilo de vida leva a que o seu aspecto físico seja melhorado. Isso sim é, de facto, de salientar. Considera que, no geral, os hábitos alimentares dos adolescentes são saudáveis? Sim, é assim. Se nós olharmos à nossa volta, facilmente vemos que ainda é preciso melhorar os hábitos alimentares dos adolescentes. Por exemplo, vós, na vossa escola, se olharem à vossa volta, certamente que veem os adolescentes a fazerem refeições nutricionalmente mais pobres. Penso que aí as escolas também têm um papel fundamental, uma vez que é nas escolas que os adolescentes fazem a maior parte das suas refeições. Portanto, cabe também às escolas controlar a disponibilidade alimentar melhorando esses mesmos alimentos, ou seja, fornecendo alimentos melhores nutricionalmente. Crê que uma boa alimentação pode retornar o envelhecimento ou até tornar uma pessoa mais bela? Sim, claro que sim. A alimentação tem um papel fundamental no envelhecimento de uma pessoa. Uma pessoa com uma boa alimentação ao longo da vida e praticando um estilo de vida saudável vai ter melhor qualidade de vida e, no fundo, é aquilo que todos nós pretendemos. Chegar ao nosso envelhecer de forma saudável sem perdermos as nossas capacidades. Estou preocupado com o seu envelhecimento? Sim, na verdade, claro que estou preocupado, mas não penso nisso todos os dias. Simplesmente tento ter um estilo de vida o mais saudável possível e, claro, que dou extrema importância à minha alimentação porque acredito que é uma peça fundamental para que consiga chegar a envelhecer saudávelmente e com qualidade de vida. Por aí pode-se despedir alguma cirurgia hipótese? Não, para ser sincero, nunca pensei nisso. Só poderia... acho que só conheço a hipótese caso acontecesse, por exemplo, um acidente. Caso contrário, nunca coloquei essa hipótese. Chegamos ao fim da entrevista e obrigado a você com a operação. Obrigado. ược. Commonwealth. Complementos.